Olá, turminha! Tudo bem? A tia Lu está morrendo de saudade. Espero que todo mundo esteja tomando muito cuidado, tendo todas as precauções que foram recomendadas para que em breve a gente esteja junto. Hoje, a nossa aula é de português. Vamos lá? Primeiro texto. É aquele textozinho que a gente lê e interpreta. É Reunião das Letras. Vai da página 46 a 48. Depois, nós temos Gramática, Notações Léxicas, que vai da página 49 até a página 53. Ortografia, palavras com GU e QU. Vai das páginas 54 a 56. E Produção de Texto. É a página 57. Mas a gente vai ver tudo separadinho. Vamos lá? Lendo o texto. Aqui nós temos, ó, observe a imagem a seguir. Nós temos aqui uma capa de um livro. E trabalhando o texto, vocês vão trabalhar em cima dessa capa. O número 1 da página 47, tá assim, ó. De acordo com a imagem da página anterior, escreva quais as informações que devem existir numa capa de livro. Aí vocês vão olhar aqui essa capa e vão colocar o que tem na capa do livro, o que tem que ter na capa do livro. Agora, ainda na imagem da página anterior, faça o que está sendo solicitado. Circule de vermelho o nome do livro, ou seja, o título. Vocês vão pegar o lapizinho vermelho, vão vir aqui na página 46 e vão circular o texto aqui da capa. B, sublinha de azul o nome da pessoa que escreveu o livro, ou seja, o seu autor ou autora. Com o lapizinho azul, vai vir aqui na capa e vai sublinhar o nome do autor ou da autora. Três, ao ver a capa, você se interessou em ler o livro? Por quê? É pessoal. Cada um vai escrever o que achou. Quatro, a capa do livro é interessante? Por quê? Também é pessoal. Fui para a página 48. Cinco, escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. A, qual é o gênero do texto? Qual o título do livro? Quem escreveu o livro? A, B e C, respectivamente. Seis, observe a imagem e escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. O que pode ser visto na capa? O que você viu na capa? De acordo com o título, o que pode abordar a história? Pesquise e realize uma pequena biografia da autora do livro. A biografia é a história de vida da autora. Então, vocês vão fazer, vão pesquisar e vão escrever aqui no número 7. Ok? Vamos para a página 49. Gramática. Notações léxicas. O que são notações léxicas? São sinais acessórios que servem para auxiliar a pronúncia das palavras. São notações léxicas com os acentos agudo, circunflexo e grave. A cedilha, o hífen e o til. Ok? Vamos lá. Acento agudo. Olha como é o acento agudo. Ele indica a pronúncia aberta da sílaba. Como a gente vê aqui, ó. Vó, vó. A sílaba tá o quê? Mais aberta. Jacaré. Olha como abriu onde tem o acento agudo. Agora vamos. Acento circunflexo. Ó, é aquele chapéuzinho, ó. Ele indica a sílaba fechada. Ônibus. Olha só como a gente fala assim, ó. Bem, bem fechadinho. Ônibus. Pater. A gente fecha, né? A sílaba pra poder falar. Acento grave. Ele indica a união de duas vogais A. Uma preposição e um artigo. Ok? Vamos à Bahia. É o mesmo que A, A. Vamos à, A, Bahia. Vamos à, Bahia. Ok? Cedilha. Ó, é aquela cabrinha que a gente coloca embaixo do C. Né? Ela vem embaixo do C pra você ficar com som de S. Quando o C tá com som de S, é porque tem a cedilha. A cedilha é usada com A, O e U. Não, nunca, ela vai ser usada com E e com I. Ok? Ó os exemplos. Açúcar. Ó, o C fez som de S. E aço. O C fez som de S também. Hífen. Ó, é aquele deitadinho que a gente usa pra quê o hífen? Pra separar as palavras. Né? Quando a tia pede, vamos separar as sílabas. As palavras não, as sílabas. Vamos separar as sílabas. A gente usa o hífen. Serve para ligar as palavras compostas, né? Guarda-chuva, guarda-costas, couve-flor. E para ligar o pronome oblíquo ao verbo. Dale, amo-te. Ok? Vamos aqui aos exercícios, página 51. Leia o texto abaixo. Caderno de segredos, Elza Beatriz. O relâmpago é um chicote que faz gritar o trovão. Montanhas enrolam ondas no lençol da paisagem. O horizonte é a marca do beijo que nunca acaba nas bodas da terra e o céu. Serão as águas dos rios brocadas de água adoçados do tanque aflito do mar? Beatriz Elza, Caderno de Segredos, né? É um trecho, São Paulo, FTD 1998. Agora escreva o nome das notações léxicas encontradas no poema a seguir de exemplos. Aí tem aqui, ó, notações léxicas. Quais foram as notações léxicas que nós encontramos aqui no poema? Foi o quê? Cedilha? Foi tio? Né? Nós vamos colocar. E aqui os exemplos. Né? Se eu coloquei cedilha, qual a palavra que eu achei com cedilha? O tio, qual a palavra que eu achei com tio? Dois. Numere a coluna, a segunda coluna de acordo com a primeira. Um acento agudo, dois acento grave, três acento circunflexo, quatro tio, cinco cedilha, seis hífen. Laço, açude, alça, amanhã, pão, mão, café, cédula, chulé, gênero, pêssego, três, beija-flor, guarda-roupa, Carmen foi à missa. Aí aqui nós vamos numerar de acordo com a primeira coluna. Marque um X na palavra que está acentuada corretamente. Depois copia abaixo. Né? Nós vamos ver aqui no nosso quadro de palavras qual que está correta. Vamos marcar um X. E embaixo no quadradinho nós vamos escrevê-la. Página 53. Copie as frases empregando corretamente o acento grave. Nós vamos na linha de baixo copiar a frase colocando o acento grave. Leia o texto e use tio sempre que for necessário. Nós vamos completar com tio esse texto. Seis, empregue o hífen quando necessário. Vamos ler todas as frases e vamos colocar o hífen sempre que houver necessidade. Ok? Vamos partir agora para a ortografia. Palavras como GU e QU, que vai da página 54 a 56. Uns com tanto, outros com tão pouco. Você sabia que alguns centros urbanos dispõem de água em abundância? Chegando mesmo a desperdiçá-la? Enquanto em outras regiões existe uma enorme escassez? No sertão nordestino, por exemplo, muitas pessoas são obrigadas a caminhar quilômetros a pé em busca de água. Que elas carregam em latas na cabeça. Aqui é um texto com QU e GU para vocês identificarem. Aqui nós vamos voltar lá para a parte do dígrafo. O GU e QU, quando eles são com I e com E, eles vão ser sempre dígrafos. Ok? Quando eles vierem com A e com U, com A e com O, eles não serão dígrafos. Por quê? Porque o U vai ser pronunciado quando a gente falar a palavrinha. E o que é dígrafo, tia? Vamos lá lembrar o que é dígrafo. Dígrafo é aquela junção de duas letras que formam um só fonema, né? Fonema é o som. Então, quando tem duas letras que formam um só fonema, é dígrafo. Ok? A tia Lu botou aqui, ó. Palavras com GU e GU. Dona Guilhermina morava na esquina da loja Liquida Tudo. Ela era casada com seu Quito, que gostava de tocar guitarra, comer quiabo com queijo e não dava mole para ninguém, não. Aqui as palavras que estão em vermelho são dígrafos com GU e QU. Se vocês perceberem, todas elas têm o I e o E. Nenhuma tem o A e o O. Vamos lá? Desembaralhe as sílabas e escreva as palavras. Na página 55. Aqui, ó. Vamos desembaralhar e no quadrado escrever a palavrinha corretamente. Veja a gravura e encontre palavras com QI, QE, QI, GUI e GUI no diagrama. Nessas figuras aqui, ó. Cada uma tem um nomezinho. E o nomezinho está aqui no nosso diagrama onde vocês vão encontrar. Ok? Complete os espaços abaixo com QU e GU. Siga o modelo e encontre as palavras correspondentes. Cinco. Leia as dicas e descubra as palavras. Vocês vão ler a dica em cima, ó. A letra A. Instrumento musical muito usado em bandas de rock. É o quê? Todo mundo sabe, né? Então, a gente vai escrever cada letra num quadradinho. Ok? Seis. O que é o que é? Árvore que dá manga. Local onde geralmente compramos carne. Colocar os dois namizinhos aqui nos quadradinhos. Produção de texto. Na página 57. Vamos fazer a capa do nosso livro? Utilize o espaço abaixo para criar uma capa com um texto bem legal. Aí vocês vão usar toda a criatividade de vocês. Tiago, pode pintar? Pode. Pode pintar, fazer desenho. E sempre com um textinho legal, um título legal e o nome de vocês. Ok? Como autores. Amores, espero ter ajudado. Qualquer coisa, Tia Lu, tá lá no e-mail. É só mandar um e-mail. A Tia Lu e a Tia Dani, né? Lá esperando. Qualquer dúvida é só vir tirar com a gente. Tá bom? Beijos. Tia Lu e a 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 Tia Lu. Obrigado.